I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje tamo com esses dois belos mods galera, uma nova skin do Thor ó Nova skin tá perfeita, skin do Tenente Almeida aí, manja muito das skins velho, olha E esse belo cara, esse Voyage aqui, eu vou falar a verdade, olha só Esse belo Voyage do Torugo, da Polícia Rodoviária, PRE do Estado de São Paulo aí Ao lado temos uma Frontier, acho que é isso o nome Muito bonito também, essa Frontier está pra download, deixa eu ver se é Frontier mesmo, senão vou passar vergonha É uma Frontier, ela é do Carlos Mariano, ela se encontra pra download no site GTA V Mods E bom pessoal, a gente hoje vamos fazer um patrulhamento de Polícia Rodoviária Estadual Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo Mods em chique aí ó Falar a verdade cara, GTA V Tá perfeito cara Muito top Ainda mais com mods assim ó Lembrando galera, que não é só eu que posso ter esses mods Vocês também podem ter aí, só entrar em contato com os criadores dos mods aí Sempre tá na descrição do vídeo os contatos deles E... Bom, o que que a gente vai fazer hoje? Nós vamos tá colocando um radar É... um inscrito tinha dado essa ideia um tempo atrás E eu curti a ideia Nós vamos tá fiscalizando caminhões galera Vamos... colocar um radarzinho tal Vamos pegar essas ruas mais que vai pro interior A gente poderia pegar essa principal zona aqui, mas não Vamos pegar essas que puxa mais pro interior Porque os caras normalmente usam esse tipo de rodovia pra... Tentar despistar aí a polícia né A rodovia onde tem menos policiamento Vamos pegar nesse... sentido não É, vamos pra lá ó Opa Obrigado é esse Parar aqui a ventura Olha que pôr do sol Que nascer do sol né, no caso Beleza Vamos... colocar aqui E fiscalizar aí os... Os veículos que for vindo... Passando Lembrando que o foco é caminhão Veículo... Robado Vamos ver Dependendo de como tiver o fluxo aqui de... Veículo Se tiver muito fraco Porque é o horário da manhã Nós mudamos de... De local Mas vamos... Permanecer aqui por um tempinho Fiscalizando Eu sei que o certo Na vida real A polícia não fica dentro da viatura Que a viatura parada né Normalmente desce Mas... Como no jogo Se a gente descer O radarzinho ali não funciona Então nós temos que ficar aqui dentro Vamos ver se passa alguns caminhões Baú Desse tipinho Passa bastante Scrap O nome do caminhão Caminhão bem difícil de ver Ele assim Rodando Aqui está bem tranquilo O Valcade ali Vem que vem É... Aqui dá pra gente também Colocar uma velocidade 50 milhas por hora No caso vai ser né O jogo compreende como milha Não quilômetro Ó... Tá vindo um caminhão ali Outro... Scrap Opa Licença suspensa Em Abordar ele aqui Vamos abordar o veículo Mandar ele colocar ali No canto Copom Errar de um Emplacamento Oitavo Nono Bravo Oscar Bravo Um no Segundo Quarto Realmente o veículo Ele tá mostrando Que tá com a Licença suspensa Vamos encostar lá Galera Essas quedinhas de FPS Tá normal aí Quando eu Quando eu venho Abordar os caras Bom dia senhor Habilitação Por gentileza Checar o nome Dele aqui Drake Avante É licença Suspensa Selecionar aqui Vamos ver se tem Aí ele tá dirigindo Com a licença Suspensa A multa Já automaticamente Mostra que é de Oitocentos Cinquenta Cinquenta Vai levar Seis pontos Mesmo Não sei né O jogo Entende que ele vai Levar seis pontos Eu vou optar aqui Por guinchar o veículo Porque ele não pode Dirigir com a licença Suspensa Beleza Então já vamos Fazer a multa Apesar que não é que Cai o FPS O FPS Fica em Trinta Normal Tá aqui Só que O jogo Parece que Fica meio Lento Sei lá Senhor Seu veículo Vai ser Rebocado Prosseguir Beleza Já solicitei O guincho Aqui Guardar Que o guincho Venha Aí O nome Do tenente Almeida Ali Skin Perfeita Acabei de pegar Ela também Peguei Já estou vindo Já estou vindo Gravar Estou gravando Bastante vídeo Agora Para não faltar Vídeo no canal Beleza Estivão Bora Beleza Agora já aproveitar Que nós Passamos Por aqui Já Pegar Outra Rodovia Checar Checar Está na contramão Nossa Tem um corpo No chão Velho Tem um corpo No chão Aqui Beleza Parei o trânsito Os dois sentidos Foram parados Caramba Velho Chamar o IML Aqui Galera Copom Eu tenho um corpo De um De um cidadão Aqui Na rua Já foi solicitado O IML O caminhão Quase não freio Galera Eu vou tirar A viatura Daqui E Vou fazer uma Manobra Aqui Para ela Aqui Coloco Ver se eu consigo Colocar Eu não lembro Qual que era O botão Velho Aqui Colocar só Uma barreira Aqui No corpo Para os carros Não ficarem Passando Em cima Do corpo Do carro Beleza E agora Eu vou liberar O trânsito Vem pra cá Steve Vem Aqui Vamos liberar O trânsito Sai da rodovia Vamos aguardar Que o IML Vem pra cá Steve Vem Beleza Pelo menos Os carros Zondiziano Do corpo Do indivíduo Mas por que a van Do IML Está parada Ali Eu não sei Se eu vou dar Um corte No vídeo Porque a van Acho que vai Lá na frente Fazer a rotatória Vou dar um corte Na hora que ela estiver Vindo Eu retorno Bom galera Eu estou vendo Aqui a van Está chegando IML Está chegando Já Demo Caramba Cadê ela Olha lá Está vindo ali Cara Eu espero Que eles venham E façam Serviço Porque eu esperei Ué Passou direto Vou liberar O trânsito Aí galera Aqui não podemos Fazer nada Vamos embora Chamar Eu chamei Mas eu fiquei esperando Um tempão Aqui pessoal E não apareceu Ninguém Então estou caindo fora Parar aqui a viatura Vamos ver se nós Pegamos alguém aqui Já tem um lugar Certinho Olha Maravilha Aqui Aqui nós vamos aumentar Essa velocidade 65 milhas por hora Está ótimo Ficar de dentro da viatura Nós ficamos Observando Até agora não está vindo Ninguém Só do outro lado Caramba Tinha isso no GTA San Andreas Quando você ativava O radar Sumia tudo Os carros do jogo Parece que sabia Que se passasse Dava BO Olha lá Sumindo lá Viu Esse veio Esse veio Se veio Alguns Estão sumindo Ruiner Nada consta Agora Eu saí Olha lá Começou a vir os carros Tinha isso no GTA San Andreas Olha a raiva Que eu tinha disso Continua Nossa patrulha Patrulha de Patrulhamento Rodoviário Não é Um patrulha Opa Perseguição Está aqui atrás Tem uma perseguição A um Um veículo Vai vir aqui PRF ali Qual que é o carro Para cavar o cage Ah não O carro aqui Bora 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 Acompanhamento PRF No apoio Vamos lá Vamos lá Veículo em alta velocidade Pela rodovia Tomar cuidado Para não apertar O X Para não cancelar O QRU Igual aconteceu No vídeo Do CAEP Perdi Uma QRU Da hora Vamos fazendo Um acompanhamento Ao veículo Será que eu consigo Encostar O carro do cara É bom Já vamos Pedir o apoio Opa O caminhão Entrou na frente Caminhão Deir Parse Caramba Saiu Nossa o carrinho Da GCM Da GCM Caramba Nossa velho Vai cair Sentido interior Aqui ele perde o controle Já era Já era Já era PRF Tá vindo colado Aqui Ainda bem Que eles estão Respeitando Velho Apoio Da ROCAN Também Ixi Não vem a ROCAN Não Hein Já era Já era Já era Perdiu Perdiu Desce Desce Vamos parar O trânsito Cautela Pega Pega Aí Parceiro Pega Aí O policial Pegou Pegou A nova Skin Da ROCAN Também Agora Não fica Mais com Aquele Bug Louco Só Tá Um Bug No Capacete Porque Essa Skin Ela Já Foi Feita Com Capacete Ela Não Precisa De Capacete Mas Ela Acaba Ficando Bugada Porque Os carinhas Do próprio Jogo Já Coloca Ela Com Capacete Vou Colocar A Mulher Aqui Que É Mais Segura Bora Deixa eu ver Se eu consigo Pegar Essa daqui Também Colocar Aqui Ó Deixa eu Ver Vocês vão ter Bastante Tempo Pra Conversar Na Cadê Já Chamar O Guincho Aqui Ó Desligar A Sirene Beleza Bom O Guincho Já Foi Acionado Deixa eu Chamar Uma Viatura Pra Vim Buscar A Mulher Onde Que Tá A Viatura Onde Que A Viatura Spawnou Ali Em Cima Velho Tá Osso Tá Osso Força Aí Opa Cadê 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 Opa O Cara Tá Armado Velho O Cara Tava Armado Bom O Parceiro Não Morreu Tá Bom Deixa eu Tirar Minha Viatura Daqui Entra Aí Steve Entra Na Porta De Trae Parar Aqui Liberar O Trânsito Agora Todo Mundo Se Vira Já Acionei A Viatura Pegar A Mulher Lá E Beleza Engra Só Os LEDs Atrás Aqui Opa Um Veículo Transportando Droga Galera Por Possessão De Dreads For Sale Eita Caramba Velho E Agora Escaro Armado Velho Povo Armado Troca De Tiro Ó Caramba Não Morre Velho O Cara Atirando De Lá Velho Pô Já Matei Velho Cara Esse Mod Aqui É Bugado Embarca Estilo Embarca 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 Esse Plugin Tá Mais Bugado Que Tudo E Agora Pra Não Passar Aqui Velho Ative Ator Aqui Passando Vamos Lá Galera O Barulho Dos Tiros Velho Galera Esse Som Dos Tiros Também Tá No Site GTA 5 Mods Beleza Vamos Lá Que Vai Tomar 1km De Distância Do Veículo Velho Carro Tá Passando Em Cima De Nós E Eu Parei Naquela Ocorrência Nossa Tem Um Relevo Ali Depois Tenho Que Informar Para Empresa Que Cuida Dessa Area Da Rodovia Perigoso Acidente Opa Caiu Aqui Cavalo Tipo A Ó Vambora Vai 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 Cara Esse Voyage Eu Vou Falar Para Vocês Galera Sou Fã Dele Se Vocês Puderem Compre Esse Carro Que Vocês Não Vão Se Arrepender Velho É Muito Bonito Muito Bonito Mesmo E Essa Esquinha Agora Nossa Logo Logo Vou Fazer Um Vídeo Com A KSW4 Nova Do Thor Com Essa Esquinha Vai Ser Show Também Vão Lá Vão Lá O O Carro Tá Ali O Carro Tá Carro A Tá Achei Que Nós Tínhamos Voltado Do Mesmo Local Vamos Lá Galera Vamos Lá Que Nós Pegas Eles Podem Eles Estavam Um Kilo Agora Tá Só 200 Metros Esse Cara Que Já Corre Pra Caramba Nessa Rodovia Que Carro Que Esses Caras Deve Tá Fugindo Vé Anda Pra Caramba Chegar Aqui A Faixa Da Esquerda Nada É Aquele Lá Na Frente Vamos Vamos Oh Caramba Gostei Sem Querer Carro Carro Boy Aqui Oh Eita Caramba Tinha um Cara Armado Velho Já Era Se Lascou Mirou A Arma Pra Nossa Vocês Iram Eu Não Vou Parar Eu Tenho Que Pegar Aquele Cara Mano Tem um Cara Dispatch Culling Unit 1 Lincoln 18 Approx Cuidado Com Cuidado Desce 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 Eita Caramba Me deu um tiro de taser Me deu um tiro de taser Levanta Perdeu 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 Prender Ela Aqui Colocar Aqui No canto De Joelho Ae Galera Deixei Ela Aqui Então Shift T Aqui Foi Lá Da Mãe Que Me Deu Taser Tá Aqui O Outro Ali Eu Vi Que Ele Tava Me Perseguindo Eu Vi No Mapa Só Que Eu Não Parei Pra Ele Tirar Aqui Recolher O Armamento Tinha Uma Pistola Que Aumentou O Número Tinha Essa Daqui Essa Daqui É A Minha Que A Taurus E Tinha O Taser Ele Tava Com A Dessa Daqui Beleza Já Vamos Usar Ela Nesse Patrulhamento Também Vamos Chamar Aqui O IML Rodovia Toda Parada Devido Ao Acontecimento Nossa Chama 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 A Viatura Aqui Pressione Zero Aqui Vamos Ver Se Nós Vamos Ir Pro Tribunal Ó Veio Uma Base Imóvel É Vamos Pro Tribunal Galera Só Falta Prender Eu Vamos Ver Ah Não Nós Temos Uma Evidência Alice White Sei Lá Se Evadiu Nossa Velho Ela Pegou 21 Anos Velho 21 Anos De Prisão E O Nome Do Cara Que Morreu Era Flint Marson Foi Morto Nossa Velho A Mulher Pegou 21 Anos De Prisão Galera Que Toto Liberal Trânsito É Mer Caramba Vai Vem Vem Embarque Steve Embarque Caramba Velho Já Era Perdi Vamos Steve Ó Galera Meu parceiro Eu acho Que bugou Hein Eu acho Que ele Bugou Hein Bugou Mesmo Bom Vamos Continuar Nossa Patrulha Sem Problemas Bom Galera Estamos Em Patrulha Spawnei Outro Parceirinho Aqui Por isso Teve Um Cortezinho No Vídeo Vamos Lá Meu Outro Parceiro Ficou Lá Coisa Acontecer Na Cidade Ali Para A Parte De Baixo Pegar Aqui Ó Eu Ferrando Trânsito Já Nós Descemos Nessa E Entramos Na Outra Ali Opa Bom Eu Já Estava Descendo Aqui Na Cidade Vamos Encostar Lá E Dar Um Apoio Não Sei Que Tipo De Ocorrência É É Nova Eu Coloquei Um Plugin Diferente Então Eu Tenho As Ocorrências Que A Gente Não Que Nós Não Conhecemos Ainda Passar Aqui Freia Freia Desligar Aqui Aqui Na Frente Ó Que Porra É Essa Véi Aí Joe Polícia Polícia Parou 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 Polícia Joe Parou Toma Toma Meu parceiro Tá ferido Galera Ainda Mesmo Assim Conseguiu Reagir Ó Ele Reagiu Bem Velho Vocês Viram Ele Deitado No Chão Opa Deixa eu ver Não tem Nada Que eu Consiga Fazer Aqui Chamar O IML Só Oxê Achei Que o GTA 5 Ia Dar Bug De Textura Ah Não É A Luz Estou Estranho Ambulância Encostando Aí IML Já Tá Aqui Também Pô O Cara Sai Logo Um Com Uma Doze Outro Com Fuzil Parou Fica De Boa Parou Todo Trânsito E Ficar Aqui Aguardando Depois Que Liberar Tudo Bastante Serviço Pro IML Assalto Assalto Civil Mas Nós Não Vamos Não Caramba Véi Eu Ia Chegar Neles Pra Ver Se Eles Iam Fazer Alguma Coisa Foi Melhor Eu Ter Atirado Mesmo Porque Tô Vivo Né Nossa Os Caras Fui Lá Em vez De Pegar Outro Corpo Agora Daqui Ele Sai E Vai Lá Complica Né Não Já Veio Nesse Menos Mal Agora Ele Vai Lá Ficar Meio De Olho Nesse Cara Beleza Bom Galera Assim Eu Vou Finalizando O Vídeo Espero Que Tenham Curtido Se Curtiu Não Esquece Deixando Aquele Like Se Inscrevendo No Canal Beleza Galera E É Isso Aí Então Até O Próximo Vídeo Valeu Falou Abraços E Fui